E mano, fala galera do Youtube, aqui quem fala é o Pedro Guimarães Então gente, no vídeo de hoje eu vou tá trazendo novas notícias pro canal, mano Porque vai mudar muita coisa de agora em diante no canal Muitas coisas que eu falei lá atrás, no primeiro vídeo, vai mudar muitas coisas, mano Então já deixa muito like aí, se inscreve no canal, divulga o canal pra todo mundo Pra gente tá chegando a 300 inscritos no final desse ano, beleza? E ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo Então galera, primeira coisa que o canal vai mudar Eu tô na dureza, né galera, de ter ideia de vlog Porque a minha casa não é tão grande, igual de muitos Youtubers famosos E não dá pra ter tanta ideia de vlog Então eu tive a ideia de começar a gravar games também pra vocês Pra mim ter mais ideias de vídeos e conseguir trazer sempre um videozinho aí pra vocês Beleza galera? Segunda notícia O canal vai ter um vídeo por dia, eu vou tentar pelo menos isso, né? Vai ter um vídeo por dia e não vai ser a rotina que eu tinha falado Porque eu tô trazendo uns vídeos bem legal E eu não vou tá trazendo sempre aquela rotina, beleza? Terceiro aviso É, terceira notícia, né? É que eu quero muito que vocês me ajudem aí nos comentários Galera, eu tenho mais ou menos uns 360 reais pra gastar Que eu vendi o meu antigo videogame É, e eu tenho 360 reais pra gastar Eu comprei uma bicicleta pra mim ficar brincando É, brincando não, né? Andando com ela E sobrou 360 reais que eu vou investir só no canal Galera, ó Fora de coisas que eu não quero que vocês falem pra me tentar comprar Câmera, porque câmera eu já tenho E outra coisa Tripé, porque tripé eu já tenho Aí, ó Agora mesmo Pra gravar esse vídeo eu tô usando a luz do dia Vocês podem comentar aí Ah Pedro, comprei iluminação Comprar os tripézinhos pra vlog É... Tipo, alguma coisa assim, galera Isso daí é a terceira notícia A quarta notícia, galera É que, como eu falei, né? Eu vou começar a gravar games E... Eu esqueci o que eu ia falar Eu não tô tudo 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 Calma aí, galera Eu esqueci o que eu ia falar pra vocês Bota a foto Então, galera É... A quarta notícia É... Que... Eu falei, né? Vai ter um vídeo por dia É tudo E... Dentro dessa notícia Vai ser A quarta notícia Que eu fiquei muito feliz É que eu vou tá trazendo Quase todos os meus treinos Pra vocês, galera E eu vou começar a trazer Uma série Muito foda Que é a quinta notícia Uma série muito foda De games E uma série de vlog Mano Então deixa muito like Se inscreve no canal E deixa o vídeo Valeu Falou e fui Galera Desculpa pelo vídeo O vídeo curto Desculpa que eu fiquei muito tempo Sem gravar Desculpa de tudo isso Beleza? Falou Foi seu vídeo Tchau 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 Tchau